Tô solteado Quero ver, mas tô solteado O combinado era voltar pra casa às nove Mas cheguei às três, batom, putão, como se fosse solteiro Tipos no colo, um beijo, uma história qualquer Que faz lembrar que nós dois juntos é bom, igual arroz soltinho Já é a terceira vez essa semana Desculpa de hoje, é que eu errei o caminho Falta vergonha na cara, só pra carinho E é gostoso com balapumba Que nem aquela do magrinha Peço perdão como troco de roupa Cê me pressiona, eu faço com pressão Cabeça cheia, carteira vazia Juro cê janta todo dia, ainda que eu venda meu pão, neném As coisas andando, eu vou tá mais cercado delas São só ossos do ofício Cê disse que eu só posso tá louco E que vai assentar meus ossos no quarto de hospício Entre a ganância e a abissão, tô em cima do muro Fui dar um suíte nesse skate, mas perdi a base Eterno tudo ou nada, don't shot maduro Minha vida é queda ou best trick, pô, nunca no quase Acordar contigo, dormir pelo mundo Pra que ciúmes, pô, nós já passamos dessa fase Quando ela tá feliz, me esquece, tá triste, me liga Que eu tô aqui pra dizer aquela frase Te amo Telefone sempre no modo avião Ali tinha fita errada e eu desconfiava No 220, na pista casa amiga Mas pra mim faltava energia quando tava em casa Corre boato que ela tava por aí com o outro Igual Camilo, pô, só bola nas costas Você tão frio, eu aqui, pô, na mão no fogo Fez tanta cagada comigo que eu fiquei na fossa Eu morro de saudade do seu batom Te convidei pro Rememba, tu disse tá bom Só que se alguém ligar pra ela, é, tá tendo Só faço o que é da vida, ela que dá o tom É, livre como um passarinho, passa em mim Faço que nem me conhece, nego, que nível Geral que passa ali, falou que é assim Sorvete que é bom, quem pode tirar a casquinha? Agora eu tô cascudo, só quero paz Temoso, cheguei no fundo, não quero mais O resto do seu tudo, nego O resto do seu tudo, nego Pelada é toda certa Tô na reta, deixa assim pra eu me envolver É, tu me afeta Foi minha meta e na rua foi se perder Com outra feta Fraca no amor e tudo que dei pra você Nem foi discreta Tá muito esperto e fez isso porque Porque eu sou todo errado Todo Te quero bem, mas sou todo errado Todo Tentei ser bom, mas sou todo errado Todo Te quero bem, mas sou todo errado Todo Tentei ser bom, mas sou todo Obrigado.